Mas afinal, José, o que é marketing? Legal, parece uma pergunta tão simples, mas tem alguns desdobramentos, são entendimentos diferentes, então eu vou colocar o meu entendimento, vamos deixar bem claro que não existe verdade absoluta, mas é a minha percepção sobre o que é marketing, trouxe aqui anotadinho, para não esquecer nada. Perfeito. Eu já vi um tempo refletindo sobre isso, como eu consigo explicar para as pessoas que, dentro do meu conhecimento, o que eu acredito ser o marketing. Marketing, para mim, é a arte de você combinar a estratégia, a experiência, para gerar percepção de valor dentro de uma organização. O marketing é responsável por criar o como e depois dividir isso em tarefas de execução que levam ao resultado. Talvez tenha ficado um pouquinho complexo, mas eu vou... É quase uma poesia. Pois é, você viu que eu levei muito tempo para fazer isso daqui. Realmente, ficou bem poético, mas eu vou explicar, porque às vezes não ficou muito claro. Mas é que é bem complexo mesmo. E eu acho que é importante a gente já falar aqui, qual que é a importância do marketing dentro de uma empresa. Legal, muito bom. Uma estratégia de marketing bem executada, e quando a gente fala de marketing, existe vários departamentos. Por exemplo, aquele sininho que coloca na empresa toda vez que faz uma venda, isso já é uma estratégia de marketing. Tem dentro do marketing, ou em do marketing, ou em do marketing, que você trabalha dentro da sua organização, com o seu time, com os seus colaboradores. Porém, no episódio, aqui a gente vai focar em estratégias de marketing que direcione as pessoas a fazer mais vendas. Esse é o objetivo da série que a gente montou de seis episódios, que é a máquina de vendas, como gerar resultados previsíveis, 20 vezes maiores. Então, a gente vai mostrar como a estratégia de marketing pode ajudar o empreendedor, as pessoas que estão aí, que tem o seu negócio, a performar melhor, a ter melhores resultados. Uma boa estratégia de marketing faz com que os vendedores tirem pedido. Seria basicamente isso. Tem um exemplo, a gente entrevistou recentemente o Alan Barros, que é da Aceleraí. Tem um dos maiores grupos, do grupo E-Dreams, que é um dos maiores grupos de comunicação do país. Ele foi responsável por criar aquela campanha, quer pagar quanto? Olha que interessante. E ele contou lá pra gente, não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês têm que assistir esse episódio, que vai ao ar muito em breve. Mas, basicamente, qual que é a parte importante? Que ele, como sendo do marketing, muitas vezes um erro que eu vejo as pessoas cometerem, tá? E pra quem tá nos ouvindo, que tem o seu departamento de marketing, é se afastar da operação. Lá da ponta, sabe? Descer na operação pra entender as dores do cliente, o que gera a percepção de valor. Só que ele fez uma coisa muito inteligente. Ele percebeu que dentro, dentre todos os vendedores que existiam na Casa Bahia, na época, esse cara era o que mais vendia. E ele vendia, tipo, duas vezes mais que o segundo colocado. E ele falou assim, rapaz, o que o Zé faz pra vender o que ele vende? Olha só, ele foi lá pra operação, pro balcão, e ficou observando esse cara trabalhar. E aí ele percebeu que, primeiramente, ele atendia ali três pessoas ao mesmo tempo, o que aumentava o volume de trabalho. E ele saía pegando o documento das pessoas, como uma forma de reter a pessoa dentro da loja, falando, olha, me dá o seu documento aqui que eu já vou agilizar o teu cadastro. Só que ele percebeu que muitas pessoas acabavam demorando pra serem atendidas. E com isso, a pessoa ficava irritada, falava, ah, vou embora, tá demorando muito. Aí ele falava assim, tá, mas você me disse que você queria comprar um fogão, né? Quer pagar quanto nesse fogão? Aí a pessoa falou, opa, como assim, quer pagar quanto? Fica aí sentado que eu tô terminando o atendimento e a gente já volta a falar. Então, o que ele fez ali? Primeiro que ele criou um gatilho muito forte, né? Pra reter a pessoa dentro da loja. Mas, isso fez com que, essa simples estratégia que saiu da cabeça de um vendedor, fez com que ele vendesse muito mais do que outros vendedores. Aí qual que foi a grande sacada do Alan? Ele falou, caramba, isso daqui tem um valor absurdo. Como eu consigo distribuir isso em massa? Pra escalar em massa. Então, olha a importância do marketing dentro de uma organização. Aí o que ele fez? Ele levou isso internamente pra gente, montaram uma estratégia, né? Lembra que eu falei, o marketing se preocupa com o como. Como nós vamos fazer nossos vendedores venderem mais? Como nós vamos gerar percepção de valor na cabeça dos nossos clientes? Como nós vamos criar gatilhos que façam o cliente tomar uma decisão pelo nosso produto? E depois isso vem sendo desdobrado em outras categorias, são tarefas que vão ser executadas por uma organização. Então, nesse caso, nós estamos falando o quê? Nós vamos falar mais de prospecção. Prospecção entra dentro do braço estratégico do marketing, tá? Então, o marketing ele é responsável pelo como e depois vem a parte da execução, né? E aí se desdobrem várias estratégias. Então, o que ele fez? Ele levou isso a nível nacional, né? Encontrou um modelo lá que teve muita sinergia com o produto, com a campanha e foi um sucesso, foi um estouro. A Casas Bahia passou a liderar não só alguns departamentos, ela liderou quase que todos os departamentos, né? Porque dentro da Casas Bahia você tem várias lojas de departamentos e foi um sucesso absurdo. Então, isso é um exemplo clássico de que um, como o marketing, né? De forma, se for utilizado de forma estratégica, de forma inteligente, pode alavancar e muito os resultados de uma empresa.